No Brasil, a gente não tem um vocabulário para aguadeiro propriamente. A gente vai chamar os carregadores de água, desde o período colonial, que eram, na sua grande maioria, ou negros escravizados, ou os famosos pretos-forros, pessoas livres e pessoas brancas também, homens e mulheres que faziam esse trabalho de carregar água, de buscar água no chafariz. Minha mãe foi a primeira que pegou água no parque. É mesmo? É. Qual o nome da sua mãe? Geralda Firmino. Geralda Firmino? É, lá da Roça. É, família boa. E aí já tem quanto tempo que o senhor trabalha com isso? Ah, faz bem tempo. Mais de 50 anos. Com a passagem do Império e República, esses profissionais ainda continuam habitando a cidade, que é o nosso caso em Lambari. Só que como são personagens que estão ligados muito a esse ambiente do cotidiano e a não a profissões oficiais, há um apagamento dessas personagens da cidade ao longo da história. Isso aconteceu nas principais vilas de Minas, isso aconteceu no Rio de Janeiro. A gente tem um registro de artistas estrangeiros que a gente normalmente sempre usa, como o Debré, o Rouguendas, um francês, o outro austríaco, artistas ingleses que vão dando conta desse itinerário dos carregadores de água dentro dos povoados. Normalmente eram vistos como pessoas perigosas, porque o chafariz era um ambiente onde as pessoas se aglomeravam e essa aglomeração, ela tinha sempre que ser vigiada. Então, nas imagens do próprio Debré, o Jean-Baptiste Debré, o aguadeiro vai sempre, o carregador de água vai aparecer sempre colado na imagem do guarda. A guarda municipal sempre vigiando os carregadores de água. Então, eu acho que devolver um lugar de protagonismo para essas pessoas, poder ouvir a voz delas é algo muito fundamental para nós. É um ofício que está aí até hoje, são pessoas que às vezes estão ao nosso lado na fonte quando nós vamos pegar água, mas nós não conhecemos seu nome, a sua identidade. Diferente, sim, dos aguadeiros de Portugal que tinham o seu ofício reconhecido, eles carregavam no peito, em latão, uma sigla, dizendo que eles eram aguadeiros reconhecidos pela Câmara, pelo Senado da Câmara daquele povoado, nós não temos isso. Então, são pessoas como nós, muitas das vezes, que ainda carregam essa marca de não ter o seu protagonismo na história. E entrega o quê? Uma vez por semana? O dia que está vazio, eu pego. Aí, quando está vazio, eu vou lá e pego. Ah, entendi. Aí vai depender de cada casa? É, cada casa. Entendi. Tem mais de 50 casos. Mais de 50 casos? É, eu dou conta. Olha só. Você faz isso todo dia? Todo dia. Não gosto de ficar em casa. E os cachorrinhos? Ah, os cachorrinhos vêm dois. Como é o nome dos cachorrinhos? Lilica. Lilico. Lilica e Lilico. Só que o ele não está em casa. É uma gracinha. Hoje ele estava comigo, hein? E aí eles ficam com... circulam o senhor para mim? Lica, fica. E esse é o papel do museu. O Museu Doutor Américo Werneck. A gente fala muito isso. É um museu que tem nome de doutor, mas que quer contar e acolher todas as pessoas. E trazer a história dessas pessoas é fundamental justamente no ano em que a Semana de Museus nos convoca a pensar qual o poder dos museus no Brasil. E a gente acredita, nós da equipe do MAVE, acreditamos que o poder do museu está nas pessoas. Nessas pessoas que têm muito a contar e colaborar para a história desse lugar. Então, dessa maneira, a história de carregadores de água, de lavadeiras, que também eram outros personagens esquecidas ao longo da história. A gente tem um postal na coleção do MAVE em que essas aguadeiras aparecem lá no início do século XX, posicionadas na margem do rio Mumbuca, quando ainda não havia mureta, quando a praça ainda não estava alinhada, e que se a gente não olha naquela imagem preta e branca, a gente quase não percebe elas ali. Então, são personagens que ficam camufladas nesse ambiente do trabalho. E esse vocabulário do trabalho, muitas vezes ele, antes de tudo, de identificar, ele classifica. E classifica negativamente, porque são pessoas que não têm o direito de falar, o direito de contar a sua história. Então, carregadores de água, lavadeiras, os funcionários de hotel, maleiros, cozinheiros, cozinheiras, são pessoas que a gente precisa devolver um protagonismo para que, de fato, a gente exerça o direito à história da maneira mais justa possível. E aí